Você é um jogador profissional de LOL? Vamos! Derrota! Derrota! E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Eu sou o Murilo e quem tá comigo hoje aqui é o nosso querido Léo Borchais. E aí galera? É Léo, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que incomoda muita gente, né? Um assunto muito pertinente. Tem pessoas que acreditam que ele é real, tem pessoas que acreditam que não. Que é? Um elefante. Ai foi um piadinho muito horrível. Fazendo aquela música, um elefante incomoda muita gente. Ah, muito obrigada. Eu sou um péssimo piadista, Murilo. Por que que tu me traz aqui? Ah, mas fala o tema de hoje. Ah, fala o tema de hoje. O tema de hoje é se você realmente precisa alargar tudo que você gosta, caso você queira ser artista. Que é o caso de muita gente, ouvintes do nosso podcast, né? Que são pessoas que querem ser ilustradores, modeladores, concept artists. Eles precisam largar tudo que eles gostam pra ser artista. E essa é uma discussão muito delicada. Justamente por ter pessoas que acreditam que sim e pessoas que acreditam que não. E já adiantamos aqui que eu e o Léo a gente acredita que não. Então, pronto. Mas... Acabou. Acabou o podcast. Eu acho que é muito comum pras pessoas que estão começando a se dedicar mesmo no estudo da arte, ou estudar aquilo que você quer um dia transformar num trabalho, você chega num nível que você começa a se perguntar se o seu rendimento tá sendo o suficiente pro seu esforço. Eu acho que esse é o primeiro momento onde você começa a se comparar mais com os outros. Você começa a se interessar em quanto tempo as outras pessoas estudam, e começa a comparar com os seus estudos, o quanto essas pessoas rendem e quanto você rende. E aí é muito comum você encontrar na internet pessoas falando que elas estudam 12 horas por dia, e que dormem 4 horas e que fazem jornada de estudo e trabalho bem dividido num cronograma semanal, tudo super controlado. E quem não faz isso, começa a achar que todo mundo faz isso ou que ela também precisa fazer isso. Eu penso que, é claro, você precisa ser organizado se você quer realmente trabalhar com isso. Eu acho que a gente vem de uma cultura em que a gente não se dedica muito nos estudos, isso é verdade. A gente entende que o estudo é uma obrigação, e muita gente não gosta de ser obrigado a coisas, e não gosta muito de disciplina, então a gente tende a procrastinar e não estudar o quanto deveria. E outra coisa ainda que soma isso, é porque a gente que quer trabalhar com jogo ou quer trabalhar com arte, a gente tende a gostar dessas coisas, né? De jogo, de filme. Exato. E tipo, procrastinar é muito fácil pra gente. É muito fácil, com certeza. Então eu acho que sim, que você precisa levar os seus estudos com mais seriedade, se você quer transformar isso na sua profissão, e que não vai ser fácil também. Porque a gente vive num país onde o entretenimento, ele, o entretenimento dentro das artes, né? Que é a pintura, a modelagem 3D, os jogos, até HQ, é difícil você ver muita gente fazendo e ganhando dinheiro com isso. Então, o nosso mercado de entretenimento, ele é muito dominado por aquilo que a gente compra de fora. Muita gente assiste séries, assiste filmes, mas provavelmente é tudo de fora. Pouco conteúdo nacional. Então, o mercado interno de consumo de produtos brasileiros aqui no Brasil, ele é menor. Isso é verdade. Então, ganhar dinheiro nessa área não é uma tarefa fácil. O que não quer dizer que seja impossível. Mas você vai ter que batalhar. E eu acho que um dos principais empecilhos que você vai encontrar no caminho é o domínio da língua inglesa. Eu acho que... Eu sinto por mim. Porque quando eu comecei a estudar cinema e agora quando eu estou estudando jogos, boa parte dos conteúdos que me ensinam coisas são em inglês. E se eu não soubesse inglês, eu acho que eu não estudaria com a mesma qualidade. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Que estudar muito, mas com pouca qualidade, não é uma solução. Não adianta você ficar oito horas estudando se você não tem um estudo de qualidade. Você não consegue progredir ou pensar naquilo que você está fazendo. Em outras palavras, não adianta você ficar oito horas só replicando um estudo de anatomia, desenhando o mesmo modelo que você está vendo na página do livro. Isso não vai te fazer conhecer mais sobre anatomia. Você está tentando decorar um negócio que não faz muito sentido. Eu acredito que o estudo com qualidade, ele não precisa ser oito horas por dia. Eu acho que se você... Agora falando por mim, né? Quando eu paro pra estudar e eu faço um estudo de uma ou duas horas, que é o tempo que eu tenho livre, geralmente no meu dia, e eu consigo me concentrar e conseguir aplicar aquilo que eu estou estudando com uma qualidade, tentar fixar isso mais na memória, isso eu estou falando em estudo de jogos, em Gini, é algo muito técnico. Você está aprendendo uma outra ferramenta, né? Mas você tem que praticar também. É muito mais produtivo quando você consegue desenvolver a qualidade do seu estudo. Eu vejo da seguinte maneira, que existem vários fatores, certo? Primeira coisa, uma coisa que é um fato, que se você perguntar pra qualquer artista experiente, ele vai te confirmar. O que faz você melhorar é a frequência, e não a quantidade de horas que você estuda. Isso. Acho que é isso que eu tentei dizer e não consegui. Então, por exemplo, o que vale mais? Você estudar uma hora por dia todos os dias, ou você estudar sete horas todo domingo? Qualquer pessoa vai te dizer que é uma hora por dia. Por quê? Não por uma questão de, ah, você ficar ali sentado, focado sete horas, mas é uma questão biológica do nosso cérebro assimilar as coisas, as informações que a gente absorve, as coisas que a gente observa e etc. Aí, o que que acontece? Beleza, a gente superou isso aí. Uma hora por dia é melhor do que sete horas uma vez na semana. É claro que, quando você começa a estudar uma coisa mais a sério, existem duas situações. Ou você pega um tesão, aquela parada, e você quer... Não vou falar tesão, porque tesão é a gíria do Paraná, e alguém de longe pode achar isso estranho. Eu achava isso muito estranho quando eu vim pra cá. Eu ia conversar com os caras, e eles diziam, Nossa, que tesão que é eu... Você tá me cantando? O que que tá acontecendo? Enfim, você começa a pegar amor por aquela parada, e você quer estudar mais. Eu tô numa situação que eu tô vendo esses dois aspectos, assim, do estudo. Pra começar, antes do estado que eu tô agora, eu era uma pessoa que estudava se somar legal, assim, tipo, três horas na semana. E eu era muito frustrado. Até que um tempo atrás, eu mudei e falei, Não, pelo menos duas horas por dia, reservei o horário, arrumei a minha rotina, e é isso. Tô estudando duas horas por dia, tô muito satisfeito. Aí, o que que acontece? Eu estudo duas horas. Tem dias que o meu modelo flui, assim, que é uma beleza. E daí eu fico muito animado, e eu quero começar a estudar mais. Tem dias que eu fico as duas horas no mesmo lugar, assim, no mesmo ponto do modelo, e eu não consigo resolver, e eu fico puto, e eu quero estudar mais pra resolver aquilo. Então, assim, eu acho que quanto mais você estuda a sério, mais vai ser a tua vontade de aumentar essas horas de estudo diário. E isso acarreta em muitas coisas, né? Tem gente que aumenta o horário, consegue continuar fazendo as coisas que gosta, e tem gente que chega ao ponto, né, de você vai lá na internet e ver uma entrevista com um artista que fala que estuda... largou tudo pra estudar, e estudou e... sei lá, tá lá longe, né? Então, é natural a gente querer mais tempo pra estudar. Só que eu acho que depende muito da pessoa pra dizer se vai largar tudo ou não. Mas uma coisa que é importante a gente falar também, é que lá fora, e aí eu tô me referindo a Los Angeles, onde tem grandes produções cinematográficas, de jogos, as escolas de arte, elas realmente exigem muito esforço de você. As pessoas lá, realmente, quem quer se inserir no mercado de trabalho, estuda muito... Dá o sangue. Dá o sangue e dorme muito pouco. Então, depende dos teus objetivos. Se você quer chegar no nível daquele cara, a não ser que você seja um gênio da arte e consegue fazer tudo sem muito esforço, você vai ter que ralar pra caramba pra conseguir se equiparar a esse tipo de competição, né? Mas a questão toda é... Se... A questão toda é... Onde você quer chegar com esse sonho? Porque... Acho que no episódio passado a gente falou um pouco sobre sonhos. Foi? Não foi? Não, não foi no de Halloween. Não, foi nos comentários. Foi no sessão de comentários do episódio de Halloween. A gente falou um pouco sobre sonhos. Fazendo uma referência ao podcast do... O que é ter sucesso? Que se você não ouviu, ouça. Você tem que ter um sonho que é possível concretizar e que você dê conta de concretizar também. Eu sinto que a minha crise dos 30 que veio antes foi muito porque eu criei muita expectativa nos meus 30 anos. Que eu tinha de que... Ah, quando eu chegasse nos 30 eu ia estar assim, assado, numa posição X, ganhando X. E não aconteceu nenhuma dessas coisas. Então você se frustra muito. E é bom você ter sonhos que você consiga alcançar e estabelecer alguns tipos de metas. Se você quer chegar num nível de produção, um rolio de morar pra fora do país, você tem que estabelecer algumas metas, mas que você consiga alcançar. Ah, eu tenho que estudar anatomia. Então eu vou botar, sei lá, dois meses de estudo de anatomia, vou dividir isso, vou comprar uns livros sobre isso, vou estudar isso durante esses dois meses. Nos próximos meses vão ser outras coisas, né? Mas não só dizer assim, ah, eu quero trabalhar num filme de Hollywood, no novo Star Wars, lá em 2025, sei lá, e você não enxergar o caminho pra chegar até lá. É que eu acho que também, como eu disse, acabei de falar, depende da pessoa. Porque primeiro que ninguém vai ser igual a ninguém, né? Sim. Vamos supor que fulano não sabia nada, em dois anos ele virou fodão. Pode ser que isso não se aplique a você, por diversos fatores, não porque você não é fodão igual o cara. Mas, por exemplo, sei lá, tem eu e o carinha ali. A gente quer chegar no mesmo lugar, e nós dois temos condição de estudar cinco horas por dia. Mas a diferença entre a gente é que ele tá na faculdade, e eu tenho um trabalho super estressante. Com certeza, essas minhas cinco horas de estudo não vão ser tão proveitosas quanto a deles, sabe? Será? Então, depende. Porque eu não funciono ao contrário. Eu, quando eu tenho muito tempo, eu não faço nada. Porque eu sou um péssimo gerenciador de tempo pras malas coisas. Mas você entende que depende da pessoa? Sim, depende. Pode ter alguém que é estressado, tem pouco tempo pra estudar, e consegue focar no tempo que tem. E tem gente que, devido a esses problemas da vida, não consegue. Sim, depende muito. Varia muito. Varia o mindset, vai do momento que você tá passando a sua vida. Varia muito, com certeza. E também eu acho que não adianta, por exemplo, a pessoa, ela tem o objetivo de chegar num lugar. E ela estuda, 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 não dorme, e daí evolui no trabalho, mas se torna uma pessoa totalmente cansada, estressada, ansiosa. Tipo, será que vale a pena também, sabe? É, tem que ver as suas prioridades, né? É por isso que o tema do podcast é esse. Será que você precisa largar tudo que você gosta, e dentro das coisas que você gosta está a sua qualidade de vida, o seu lazer, a sua família, o seu relacionamento, muitas vezes, pra fazer o que você gosta? Eu, nesse ponto, eu acho que não. Eu não seria feliz se eu não pudesse ter os meus amigos por perto, ou minha família, ou o meu relacionamento, pra fazer o que eu gosto, só, sabe? Me enfiar numa caverna só pra estudar aquilo, porque eu quero ser o... o cara dos games, entende? Pra mim, esse título, ele não serve pra nada. Pra mim, não faz sentido, sabe? Porque eu... Que conquista é essa se você estiver sozinho, se você estiver totalmente estressado, sabe? Porque a conquista, ela é importante, mas eu acho que antes da conquista, vem o processo de você conseguir ela, de você conquistar. E se você não curte o processo, e curtir o processo não é só ah, eu tô curtindo estudar, mas curtir com seus amigos, de você ter uma vida, né? De você viver a sua vida. Pra mim, não vale a pena. E eu penso bastante no dia-a-dia, né? Que é uma coisa que até eu e o Gustavo a gente conversou bastante num outro podcast, que era vivendo um dia de cada vez, porque eu acho que é assim que a gente vive a nossa vida, né? Um dia de cada vez. Não consegue dar saltos de dias. A não ser no filme do Adam Sandler lá. Ai, não! Mas eu já ouvi pessoas me falando que... Ah, estuda que você aproveita depois. Sabe? Tipo, eu... Não tô dizendo que isso não pode, sabe? Você pode pensar dessa forma. Mas eu não gosto de pensar dessa maneira, porque eu gosto de aproveitar o meu dia, um dia de cada vez. E daí eu penso assim, tipo... Uma época eu queria vender o meu videogame. Meu Playstation 4. Eu pensei, ah, vou vender. E daí aquelas duas horas que eu fico jogando, eu estudo. Eu cheguei na conclusão que isso não era necessário, sabe? Porque eu quero trabalhar com 3D, independente... Seja pra jogo, pra qualquer outra coisa. Se eu comecei nisso, é porque eu sempre fui apaixonado por jogo. Desde criança. E não existe motivo pra eu parar de jogar, sabe? Se eu quero fazer isso, sabe? Eu vou... Daí eu vou passar, sei lá, odiar o que eu gosto de fazer, sabe? Que é o que muitas vezes acontece também, né? Sim. Mas onde eu quero... O ponto que eu quero chegar é que eu entender essa posição e eu ter essa aceitação de que... Não, se eu estudar as minhas duas horas por dia, eu posso sentar lá e jogar um videogame. A partir do momento que eu aceitei isso, eu entendi isso, eu comecei a jogar menos videogame. Então, eu estudava, aí eu falava assim... Ah, agora eu posso parar e jogar um pouco. Não, mas tá legal. Acho que eu vou continuar estudando, sabe? E daí isso varia de dia pra dia, sabe? E eu acho que eu posso dizer o que mais me ajuda no estudo é, tipo, essa rotina de todo dia cumprir o que eu tinha pra fazer. Daí eu não me sinto culpado. E não me sentindo culpado, eu me sinto melhor pra estudar, eu me sinto à vontade pra parar e jogar, pra ler um livro, sabe? E isso é muito bom. Eu acho que todos deveriam fazer isso. É. Esse sentimento de culpa, ele não é legal mesmo. Porque quando você não consegue fazer as coisas, automaticamente você vai se culpar por não estar conseguindo fazer aquelas coisas. E aí você vai se culpar porque você não estudou, porque você não trabalhou o suficiente ou não conseguiu resolver alguma coisa. E a culpa, ela não resolve o seu problema. Sim. Né? A culpa, a raiva, esses sentimentos, eles não resolvem o fato de que você... Na verdade, eles atrapalham, porque no outro dia você vai acordar e vai ser mais uma nova oportunidade pra você, vamos dizer assim, fazer diferente. Mas se você estiver ainda assim, alimentando aquela culpa, aquela raiva, você simplesmente vai fazer a mesma coisa do dia anterior. Você vai estudar, sentar pra estudar pensando que você não fez o suficiente ontem. E vai te atrapalhar no que você podia estar focado ali agora. Exato. É a mesma lógica do Inktober lá. Você vai fazer o dia 3 sem ter feito o dia 2 já com culpa de não ter feito. E eu tenho que fazer 2 agora, eu tenho que render, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, daí começam os problemas. Sim. E outra coisa que me ajudou nessa questão também da frequência, levar o meu estudo mais a sério, é que agora eu consigo... Eu percebi isso essa semana ainda, inclusive. Ah, tipo, segunda-feira. Eu tava meio estressado, eu não tava afim de estudar. E ali eu consegui me permitir, tipo, ah, não vou estudar hoje, eu vou sair e vou comer um lanche com a minha namorada, sabe? Super de boa. No outro dia eu continuei sem culpa, sabe? E isso é muito bom. Parabéns. Por ter superado a culpa. Pois é. Não é uma tarefa fácil. Então, pra concluir, eu acho o seguinte, eu acho que você não precisa largar tudo que você gosta pra virar artista. Eu acho que ao longo do processo de você estudar, de você não se cobrar tanto com esse sentimento de culpa, automaticamente você vai diminuindo algumas coisas. Eu vejo por mim, eu era uma pessoa que jogava muito computador. Eu sempre fui um PC gamer. Mas muito era porque eu tinha muito tempo livre, eu sempre fazia as minhas coisas que eu tinha pra fazer de muito rápido, então sobrava muito tempo. E pra preencher esse tempo, eu, como eu era preguiçoso, eu ficava jogando muito. E isso acabou se transformando num vício. E esse vício, ele foi diminuindo conforme eu tive que trabalhar. E eu comecei a perceber que outras coisas que eu gostava de fazer, como por exemplo, estudar jogos, eu não tinha tempo se eu ficasse só jogando. Então, foi o momento em que eu decidi algumas prioridades. Eu parei de jogar? Eu não parei de jogar. Mas eu, com certeza, jogo com uma frequência bem menor. Eu jogo bem menos do que eu jogava antes. Antes eu chegava, às vezes, oito horas de jogo por dia. Hoje, se eu tenho duas horas de jogo na semana, é muito. não chega a isso. Mas não porque eu larguei isso propositalmente, porque eu queria ser mais fodão. Não. Isso foi acontecendo aos poucos, porque eu comecei a ficar sem tempo pra fazer as outras coisas que eu gostava. E aí, eu tive que ir reduzindo ali. E eu comecei a perceber que eu tinha, talvez, um prazer equivalente, vamos dizer assim, ao ler um livro ou ao assistir uma série ou um filme que nem isso eu fazia, eu só jogava. E, em contrapartida com essa mudança de comportamento, isso, inclusive, me ajuda a conversar com outras pessoas também. Porque eu acho que esse é o principal problema quando, se a gente está falando sobre vícios, vício em jogo, que seria o meu caso, você, quando está viciado num jogo, você só fala sobre aquilo. E pessoas que não jogam o jogo que você joga, você não tem assunto. E aí, fica até difícil de você sair da sua toca, sabe? De você conhecer outras pessoas, se interessar pela vida delas. Conforme você abre a sua mente pra outras coisas, isso, inclusive, isso fica mais fácil. Então, você, do meu ponto de vista, você não precisa largar as coisas que você gosta. você talvez precisa descobrir outras coisas que você gosta e o estudo é uma delas, ler é um estudo e começar a fazer coisas que você gosta também de forma mais produtiva. Porque, quando você está fazendo algo só pra passar o tempo, você não está progredindo em nenhum sentido da sua vida. A não ser que você queira, no meu caso, a não ser que eu quisesse ser um jogador profissional. Mas não era o caso. então você fica só matando o tempo e não vai em busca de concretizar aquele sonho que você tinha. E eu acho que assistir filmes que são referências, que podem ser referências pra você, ou jogar jogos que podem ser referência, isso tudo contribui também como um estudo. Do meu ponto de vista, você não precisa largar as coisas que você gosta, né? Como eu já me justifiquei durante o episódio, eu acho que a partir do momento que você quer encarar os seus estudos de uma maneira mais séria, você vai saber o que você tem que diminuir, o que você não precisa largar e o importante é você encarar isso com maturidade, né? Pra você não se frustrar, quer dizer, você vai se frustrar, mas pra você conseguir superar essa frustração, conseguir superar a culpa, que dessa maneira você vai conseguir estudar e quando você encontrar o que você gosta de estudar, você vai naturalmente fazer isso por mais tempo e mais frequentemente. Então é isso, você pode assistir tua série, você pode jogar o teu LOLzinho, porém, não tente assistir uma coisa que eu vou dizer que é errada, sei lá, você queria assistir uma temporada da série por dia, você queria jogar 10 partidas de LOL por dia, aí eu vou dizer que você está prejudicando um pouco seus estudos, que você poderia estar fazendo mais, mas eu não acho errado não você querer, sei lá, eu sou muito viciado em jogo, então joga 3 horas por dia, não tem problema, desde que você consiga estudar 2 horas, sabe? Eu acho que quando você parar de encarar o estudo como uma obrigação e começar a ver como algo que você quer fazer, que você aproveite isso, exato, que você vai curtir fazer isso, por mais que não seja fácil, a gente sabe que não é fácil, mas você muda o seu ponto de vista sobre a mesma coisa, aí eu acho que as coisas rendem melhor. Eu acho que também, para fechar e para deixar muito claro, essa é a nossa opinião, minha e do Léo, essa é a nossa vivência, eu tenho certeza que o resto da galera que participa aqui do podcast pode pensar diferente da gente, você que está ouvindo, pode pensar diferente da gente, se você é uma pessoa super focada nos seus objetivos e você quer parar de fazer as coisas que você gosta, sei lá, por dois anos para conseguir atingir um nível, manda a ver, sabe, essa é realmente o que a gente pensa, e se você pensa diferente, se você tem alguma situação para contar, deixa aí para a gente, deixa nos comentários, então se você tem alguma outra maneira de pensar sobre isso, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e compartilhar com a galera, e é isso, Léo, mais alguma consideração? Só para dizer que as pessoas que pensam diferente da gente, a gente não discorda delas, a gente só acha que cada caso é um caso, e como você disse, é a nossa experiência, eu sou um cara que tenho 29 anos, e eu decidi há 3 anos atrás que eu queria fazer, todo esse meu aprendizado nasceu desse processo todo, talvez se eu fosse uma pessoa mais focada, teria sido diferente, talvez eu teria decidido antes, então pode ser que o que eu acho não funcione para você, mas é isso aí, seres humanos são assim, são complexos, cada um pensa de uma forma diferente, funcionam de formas diferentes. Olha só, agora que você falou isso, me deu uma epifania aqui, na verdade eu acho que era isso que eu queria dizer o episódio inteiro e eu consegui realizar agora. O que? Lavei. Eu sou uma pessoa que eu gostaria de estudar muito mais horas por dia, certo? eu estudava olha só, mudou tudo mesmo, eu estudava aqui na escola duas horas no PC e eu ia pra casa e queria estudar mais duas horas de desenho e eu acho que eu cheguei nessa conclusão porque isso começou a me estressar muito, então acho que isso exemplifica muito cada caso é um caso, eu tentei estudar muito e eu não consegui porque isso prejudicou a minha cabeça e eu comecei a estudar menos e o que que isso acarretou? A minha cabeça ficou melhor, a minha frequência e a minha cabeça melhor deixou o meu estudo melhor, entendeu? Então eu acho que o negócio é você se conhecer testa o que você acha que pode funcionar pra você e se não der você abandona se der sardo você continua, é isso. As pessoas tem que se conhecer, pronto, fechou. Autoconhecimento, esse vai ser o novo título do podcast. Quando eu ouvi esse podcast talvez eu discorde de mim mesmo em alguns pontos, mas faz parte da minha opinião, não é sólida. Mas acho que minha conclusão hoje é essa. É a minha também, é isso aí. E você que quer largar tudo pra estudar, a gente super apoia você também, a gente não vai dizer que isso é errado, que isso só vai te prejudicar, isso depende de você, na verdade. É isso aí. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como eu já falei anteriormente, se você quer compartilhar o que você pensa sobre isso, se você pensa diferente da gente, deixa aí cara, escreve nos comentários que a gente vai ler e a gente comenta no próximo episódio. Assim podemos compartilhar mais pontos de vista sobre o mesmo assunto, o que é muito importante. Deixa um like aí no episódio, no vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, se você quiser receber notificações de quando a gente posta conteúdos novos, ativa o sininho aí embaixo e compartilha com seus amigos, compartilhe com quem você acha que tem que ouvir um pouco disso e é isso aí, obrigado Leão pela presença. Obrigado pelo convite. Se você quiser ouvir os comentários sobre o último episódio, fica aí que vai começar logo aqui o encerramento e até semana que vem, fiquem bem, um abraço, tchau tchau. Tchau gente. Olá, está começando mais uma sessão de comentários do Sala 1604, o podcast oficial da Revolution e hoje a gente vai ler os comentários do podcast número 79, Trabalho com o que amo, porque me sinto frustrado. é um podcast que eu gravei junto com o Flávio Voigt e a gente falou sobre os motivos e insatisfações que as pessoas têm em se trabalhar com o que a gente sempre quis fazer. Então, vamos lá para o primeiro comentário. A Nathalie Lopes disse, como sempre um podcast desses bichos, adoro o trabalho do Flávio. Desde a Semana de Arte Digital siga o trabalho dele no Facebook. Para quem não sabe, a Semana da Arte Digital é uma semana de conteúdos que a gente grava aqui na Revo, gratuita e online, com palestras e lives. E a Nathalie disse que descobriu o Flávio então nesses nossos conteúdos e que segue o trabalho dele desde então. diz ela. Minha vontade é viajar 300 horas só para ter uma sessão com ele. Risos. Eu tive esse baque do abre aspas trabalhe com o que você gosta etc, etc fecha aspas muito cedo com 16 anos já na área do design e vira e mexe isso ainda me assombra. Mas quando eu vi que a ansiedade estava fugindo do meu controle completamente e isso tipo uma semana atrás eu fiz uma coisa que me mudou completamente. Comprei um bichinho isso aí adotei um porquinho da Índia que mora agora comigo no meu quarto e meu Deus eu acho que todo artista deveria ter isso todo meu nervosismo ansiedade etc diminuiu pra caramba em uma semana. Claro não é pra todo mundo mas acho que era isso que estava faltando pra mim as ansiedades continuam mas pelo menos agora eu tenho alguém pra estar sempre ali comigo recomendo. Nathalie obrigado pelo seu comentário realmente a gente tem uma experiência aqui na Revolution que a gente adotou um cachorro de rua também que é o Freela isso ajuda bastante assim naqueles momentos onde você tá triste é engraçado porque parece que os bichinhos sabem quando você tá triste daí ele vem pede um carinho e é super legal mas não é só alegrias você tem que ter um compromisso em cuidar dele você tem que levar ele pra passear você tem que comprar comida dar comida levar no veterinário são uma série de responsabilidades que vem junto mas essas responsabilidades não são ruins elas na verdade ajudam a gente a não perder a cabeça né porque as vezes a gente não tem forças pra pra fazer as coisas pela gente mesmo e tendo um bichinho é quase como ter um filho né você ele tem que comer ele tem as necessidades dele você precisa ajudar ele porque ele não consegue fazer sozinho né então acho super legal eu adoro bichinhos então também recomendo mas eu sei que não é pra qualquer um certo próximo comentário da Tainá Nascimento caramba que podcast bom e necessário obrigado Tainá me formei em arquitetura e mesmo tendo três anos na área não estava feliz trabalhei com design de interiores mas assim como vocês disseram no vídeo é um conjunto de frustrações e a falta de reconhecimento profissional é algo que dói a comparação com o rendimento financeiro com meu marido que é programador por exemplo me feria muito porque eu estudava e trabalhava muito pra ser tão pouco reconhecida além do fato que no mercado de trabalho pouco se conseguia criar e perder cinco anos de estudo mudando de profissão me apavora resultado depressão e síndrome do pânico a terapia me ajudou muito e eu decidi mudar de profissão comecei a estudar programação mas não não consigo fazer nada que não seja da área criativa e no fim acabei indo para o web design ainda não estou trabalhando na área mas estou com esperanças acho que a única forma de manter a sanidade é aceitar quem somos e que talvez a gente demore para se encontrar e tá tudo bem Terná muito obrigado pelo teu comentário eu acho que esse tipo de maturidade que você está demonstrando em dizer que está tudo bem no final das contas está tudo bem você demorar a se encontrar poucas pessoas conseguem decidir o que querem fazer da vida cedo e o importante é não se cobrar tanto nesse sentido porque a decisão do que se quer trabalhar e que vai ser o seu futuro muitas vezes vem de experiências que você precisa viver não adianta ficar em casa tentando encontrar uma resposta sozinho no seu quarto ou conversando com sei lá com a sua família muitas vezes você descobre o que você quer fazer experimentando mesmo como você mesma fez você decidiu estudar programação e daí de repente descobriu que você precisava estar na área criativa e isso te levou a cogitar o webdesign então você teve que passar por toda essa experiência de abandonar os seus 5 anos de estudo estudar uma outra área teve que passar por uma depressão então as dúvidas elas sempre vão existir resta a gente saber se o nosso corpo precisa realmente sofrer tanto por essas indecisões então acho que você tem em mente que no final está tudo bem você está indecisa ou você não saber o que você quer trabalhar estudar é uma boa forma de você manter a sua mente sadia o seu corpo sadio mesmo tendo todas essas indecisões e o importante é que se mantendo são você tem energia para poder experimentar coisas novas não adianta a gente ficar parado tentando tomar uma decisão a gente precisa ir lá fora precisa batalhar precisa conhecer gente a gente precisa conhecer outros tipos de trabalhos ler livros viajar etc então muito obrigado por ter compartilhado esse comentário com a gente e se está tudo bem o final do seu comentário é um bom conselho certo? a gente vai ficando por aqui se você gostou dessa sessão de comentários e gosta do podcast sala 1604 dá um like aí embaixo no vídeo ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios e também você pode compartilhar esse episódio com as pessoas que você acha que precisam ouvir o que a gente está falando porque quando você compartilha você traz mais gente para ouvir o podcast isso ajuda muito a gente ajuda o canal a crescer ajuda a aumentar as visualizações do vídeo o que faz com que o YouTube comece a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas e fora o reconhecimento que a gente sente quando vê vocês curtindo os trabalhos que a gente faz isso nos motiva bastante a continuar fazendo e se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdos que você queira ouvir a gente falando aqui no podcast deixa aí nos comentários que com certeza a gente vai ler alguns que precisarem de respostas a gente vai responder na próxima sessão de comentários no próximo episódio beleza? então até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto